Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje, vou falar sobre uma das empresas que eu mais gosto da Bolsa, eu acho que seria ela a primeira colocada e Porto Seguro logo em seguida. Então vou falar sobre a Engie, empresa que eu tenho posição para longo prazo. Quem é membro acompanha aqui no canal os vídeos semanais, sempre falo dela, né? Tem que estar comprando todos os meses, torcendo para cair, porque é uma empresa que além de ser uma correção automática da inflação, ainda nos dá muitas das vezes bons investimentos porque ela cresce, ou pelo menos ela cresceu bastante e não chegou, por enquanto, em uma estabilização. Recentemente, com muitos investimentos, a gente olha mais para o crescimento do EBITDA do que para o lucro, tá? Mas é uma empresa que tende a entregar crescimento de lucro também, hora mais, hora menos, quando esse investimento diminuir. A dinâmica do vídeo vai ser a seguinte, pessoal. Eu vou tentar explicar para vocês que momento do ciclo econômico estamos, mundo barra Brasil, dois gráficos que eu já utilizei aqui nos vídeos macro. Deixo aqui na descrição, no card aqui para vocês, o link desse vídeo macro, aquele vídeo chato de 20 minutos, mas que eu comento um pouquinho sobre ICOM e MOB, porque eu estou positivo e otimista para o setor nesse mês de julho. E também sobre elétricas e commodities, tá? Depois de ter passado do momento de mercado, a gente vai, eu já até vou passar aqui, deixar o primeiro gráfico na telinha. Depois desses gráficos mais chatos de macro, vamos assim dizer, momento de mercado, a gente vai estudar um pouquinho a Engie no comportamento de preços 2008, 2010, 2011 e 2016. Ou seja, os dois períodos de crash de bolsa, mundo 2008, o nosso aqui 2012, crash de commodities, que foi até 2016. Ela foi, ela andou junto com a bolsa? É uma pergunta que eu faço para vocês, deixe nos comentários antes do vídeo chegar até lá, são os próximos slides. E aí no fim, pessoal, eu vou falar sobre fundamentos da Engie e também sobre análise técnica e preço teto via dividendos. Quanto que ela distribuiu dividendos na última década? Vamos fazer um estudo rápido, tá? E tem um parceiro novo no canal que eu também vou apresentar para vocês, sobre planejamento de investimentos, planejamento financeiro, como começar a sua carteira. A gente tem agora uma inteligência artificial junto com o escritório da BR Advisor e Blue Star, tá? Para conseguir mostrar para a gente uma tabelinha e várias perguntas que serão respondidas para vocês, para quem quer começar a investir, tá? Então, bem interessante. Eu já comento sobre esse papo com vocês já já. Bom, vamos lá, pessoal. Que momento do ciclo econômico que eu acho que nós estamos? Então, o ciclo econômico sendo esse gráfico, essa linha preta, né? Em ascensão e também em queda em diversos momentos. E eu acredito que nós, Brasil, estamos em um momento do ciclo econômico muito mais próximo dessa linha aqui, ó. Tá? Muito próximo dessa linha. Ainda não conseguimos atingir, tá? Esses dois quadrantes de cheio, tá? Porque nós ainda temos, no Brasil é algo discrepante, nós ainda temos o juros subindo. Então, quando o ciclo econômico já não cresce de ano para ano, aqui tentem colocar que essa linha é construída, a linha preta, né? É construída ano a ano. Então, o ano de 2022, nosso, já não é tão, o crescimento, pelo menos no nominal, né? Não é, nem no real, né? Por causa da inflação. Não é maior que 2021. Então, teoricamente, teoricamente não. Praticamente, nós estamos aqui, ó. De maneira prática, enfática. Nós estamos em um ano de arrefecimento econômico, não é recessão, vamos crescer aí 2%, mas a gente veio de um ano de 4%, mais ou menos, tá? Então, a gente tende a estar entre esses dois quadrantes, só que no Brasil a gente tem um jabuti, que é o juros, o DI. Tá? Então, ele ainda está subindo, então não tem como vender muitos bonds aqui, né? Muitos juros. É difícil, título, vender título por hora, tá? Então, nós ainda temos aqui a venda de ações. No mundo, já há a venda de estoques, já há a venda de commodities, perdão, tá? E a gente pode ter o mundo também entrando nesse quadrante aqui, ó. Tá? Entrando nesse quadrante que é principalmente os Estados Unidos, onde começa-se a ter venda de bonds. Eles ainda não chegaram aqui, tá? Os Estados Unidos, vamos colocar eles como principal, né? Estão aqui, ó. Estão subindo ainda. Tentando conter a inflação, mas o PIB está bombando. Tende a crescer o mesmo, tá? Do ano passado ou até passar. Vamos ver como que vai ser o fechamento do ano, tá? Então, enquanto que os Estados Unidos estão subindo, a gente já está começando a descer. A única diferença é que a gente ainda não vende títulos, né? A gente ainda tem que comprar, na minha opinião. Está na crista, está no topo ali. Ah, muito bacana para ser pré-fixado, principalmente. O pós-fixado a gente pode já entrar nesse quadrante aqui, tá? Mas o mundo, nesse momento, já começa a dar uma vendida em commodities. Não é aquela venda forte, tá? Porque ainda há crescimento. Só que se a gente colocasse Europa aqui, a Europa também estaria onde o Brasil está. Tá? Já há um arrefecimento econômico, tá? Então, não é um bom momento para pensar em ações. Não é um bom momento para pensar em commodities. É um único e excelente momento para pensar em dólar, tá? Vocês vejam aqui que nesse período em que o mundo desenvolvido se encontra, ou melhor, que os Estados Unidos se encontram, tá? É interessante ainda commodities. É interessante ainda commodities. Então, pessoal, não acredito que commodities vão reverter a tendência de alta para uma super baixa, mas elas vão arrefecer para níveis de 2020. Elas vão ficar laterais. Então, elas já tiveram uma primeira pancada. A gente está nessa intersecção aqui. Como o mercado precifica um pouquinho, sempre um pouquinho futuro, né? A gente está tentando ainda segurar preços altos de commodities e já tivemos uma primeira venda. Começou no milhão de ferro no semestre passado, no segundo semestre de 2021, e agora no petróleo recentemente. O petróleo entrou nesse ciclo agora. Se não fosse o ciclo econômico e sim o ciclo do petróleo, de demanda de petróleo, por exemplo, a gente pode estar começando a entrar nesse ciclo aqui, de um arrefecimento ano contra ano. Beleza? Tendo isso, pessoal, a gente vai para um próximo quadrante, que é super legal também, que tenta mostrar para nós quais, dentro dos ativos financeiros, quais as classes que se beneficiam. Bom, a linha preta continua sendo agora não o ciclo econômico e sim o ciclo de mercado, o Ibovespa. Então, acredito que o Brasil no ciclo de mercado esteja por aqui, já estamos bem longe do topo. Enquanto que os Estados Unidos estão um pouquinho antes. Eles estão mais próximos do topo de mercado do que nós. Mas o que interessa, de verdade, eu acho que é o ciclo econômico. Então, os Estados Unidos estão em um ciclo econômico mais ou menos aqui, nessa linha pontilhada e amarela. Enquanto nós, provavelmente, já estamos aqui, em uma linha pontilhada, em uma segunda linha pontilhada amarela. Então, o Brasil já está em um ciclo que deve fechar, vai fechar 2022, crescendo menos que 2021. E aí, o que começa a ser interessante para nós aqui? Utilidade pública ainda, começa a ser interessante porque ainda nós temos a inflação lá em cima. E bancos. Desses dois mundos, eu trago para vocês que somente bancos não subiram. Então, a utilidade pública já atingiu um certo, um bom, um bom upside desde o ano passado para cá. Então, esse aqui está exaurido. Ele deve lateralizar em 2023. E, quiçá, lateralizar já em 2022. Já está lateralizando. Se é teto do ICMS, enfim. Mas é uma classe de ativo que não deve cair, e sim lateralizar. É um reloginho de inflação aqui. Está certo? Então, não deve ter muitas vendas por aqui. Deve lateralizar. Já mostro o gráfico da Engie para vocês durante as duas crises anteriores. E aí, bancos ou setor financeiro é o que se beneficia dos juros que subiu aqui para contrair a economia. Então, ele começa em um início de recessão, ou de recessão é uma palavra muito forte, de esfriamento econômico, de contração econômica. Bancos são interessantes. Bancos são interessantes. E aí, quando nós temos, de fato, um período em que o mercado começa a encontrar já não dados tão ruins, a gente volta a comprar os cíclicos, a gente volta a comprar industriais, volta a comprar commodities, então volta a home builders, que é construção civil, commodities, industriais, tecnologia e ainda bancos. Então, veja que bancos participam aqui de dois ciclos, pessoal, que nós, na minha opinião, Brasil, já entramos em pelo menos um deles, que é esse aqui. Vai demorar um pouquinho para a gente entrar no cíclico, tá? Acho que, creio eu, que demora pelo menos mais um ano, tá certo? Para ser interessante achar os fundos ali. Bom, essa é uma ideia onde eu trago para vocês que sim, comprar utilities é interessante, é, só está um pouco tardio no ciclo econômico. Se nós ganhamos mais um semestre de bons, de boa compra, por causa do tal do teto do ICMS, que diminui a inflação para esse ano, mas contrata mais a inflação para o ano que vem, pessoal, a gente não sabe, sabe, não sabe por que eu digo que nós vendemos um juros muito forte, então o dólar deve apanhar, e nós estamos com juros real também muito alto, a economia deve apanhar, tá? Então, não sei se a inflação chegará em 2023, pelo simples fato de a gente não ter força econômica, tá? O juros está muito alto, muito alto mesmo, tá? Então, talvez, talvez não, é o meu salário base, que utilidade pública e a própria Engie lateralize. De que maneira é essa lateralização, pessoal? Então, eu tentei explicar aqui o ciclo econômico. E aí E aí E aí Obrigado.